Oração pedindo ajuda para compreender a Bíblia Sagrada. Boa noite meu irmão, boa noite minha irmã. Que alegria ao final deste dia me reencontrar contigo para juntos. Uma vez mais, orarmos ao Senhor. Convido vocês a se juntarem comigo numa oração pedindo ajuda ao Senhor para compreendermos as Sagradas Escrituras. Como poderei entender? Foi a pergunta do eunuco, mordomo-mor da rainha Candássia, rainha dos etíopes. Um homem eunuco, etíope, que servia e era superintendente de todos os tesouros da rainha dos etíopes. E ele ia a Jerusalém todos os anos para a adoração. Quando ele voltava para a sua terra, sentado no carro, ele lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito levou Filipe a chegar-se a ele, a se ajuntar a esse carro. E correndo Filipe, ele viu que ele estava lendo Isaías e pergunta Entendes tu o que lês? Ao que o eunuco respondeu, o que está escrito no livro de Atos, no capítulo 8, versículo 31. Como posso entender se alguém não me ensinar? Nós já vamos ler esse texto. E em seguida vamos orar, buscando que Deus esclareça o seu entendimento. Muitas pessoas reclamam, se queixam de que a Bíblia é um livro de difícil entendimento. E nós precisamos ajudá-las, ajudá-los a compreenderem as Sagradas Escrituras. Seja no sentido literal do texto, no sentido metafórico, alegórico ou no sentido enigmático espiritual. Porque a palavra é viva e eficaz, e a palavra de Deus é uma das maneiras pela qual Deus resolveu se revelar ao homem. Ele fala através da sua palavra. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Vamos orar para que possamos compreendê-la perfeita e corretamente, sem interpretações distorcidas e humanas, tendenciosas, equivocadas ou maldosas. Como poderei entender? Convido você, antes de orar, a ler comigo o texto de Atos, capítulo 8, nos versos 30 ao 31. E correndo Filipe, ouvia que lia o profeta Isaías, e disse, Entendes tu o que lês? E ele disse, Como poderia entender, se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Deus bendito e Deus maravilhoso, clamamos o teu Espírito Santo no nosso entendimento. Clamamos, Senhor, o teu destravar, destapar dos nossos ouvidos e sentidos espirituais. Clamamos inteligência espiritual. Olhos a Deus que enxerguem espiritual e sobrenaturalmente. Tua palavra diz que os olhos do sábio estão na sua mente. Então, Senhor, nós clamamos pelo nosso entendimento agora, nossa capacidade de compreender o que lemos, o que consumimos, o que absorvemos. E clamamos, então, Senhor, os filtros do teu Espírito Santo, para que toda a distorção, toda a incompreensão, toda a deturpação das Sagradas Escrituras não ocorram em nossas vidas e a gente não se dá nesse erro. Clamamos também disposição para estudar, para buscar, para aprender a interpretar, para aprender, Senhor Jesus, a fazer a exegese correta dos textos, o que diz, por que diz, o que significava aquilo na época em que foi dito, qual era o contexto histórico, cultural, em que situação foi falada, o que o texto original, Senhor, queria dizer. Clamamos, ó Deus, capacidade para compreender as Sagradas Escrituras. Clamamos, ó Deus, capacidade para ouvir a tua voz enquanto lemos a tua palavra. Que ninguém se desanime, nem se desencoraje, Senhor, ao ler a Bíblia. Que ninguém interprete ela ao seu bel prazer. Ou descontextualize o texto, transformando aquilo num grande pretexto para doutrinas falaciosas, malícias, encobertamento de pecados, justificar erros, condutas que te desagradam. Nós clamamos, ó Deus, misericórdia, que a gente consiga compreender os textos de uma maneira clara, simples, entender o que o Senhor estava falando, entender todo o contexto das narrativas, das histórias, das falas, das doutrinas, dos poemas, das leis, das instruções, das epístolas, dos evangelhos, dos livros proféticos. Pai, tudo aquilo que o Senhor quis dizer, todo o ensinamento contido, tudo aquilo, Senhor Jesus, que é perfeitamente aplicável para esse tempo, para o futuro, porque a tua palavra não passa, ela é eterna, assim como o Senhor é eterno, de eternidade a eternidade. Ela não precisa, Senhor, não carece de atualização. Ao contrário, nós é quem sempre estamos defasados. Se o Senhor é um Deus eterno, o Senhor é o começo e o fim, nós, ó Deus, que estamos fora do timing. Então, clamamos, ó Deus, que pela tua misericórdia, o Senhor leve nossas mentes cativas a tua obediência e nos dê graça, nos dê capacidade de compreender a tua palavra, a tua revelação e o que o Senhor disse, para que disse, quando disse, se disse. Não deixe a gente falar de coisas que não estão na tua palavra como se estivessem, de profecias que o Senhor não falou como se estivesse dito. Livra-nos disso. Ai de nós de sermos falsos profetas. Deus, ó Mestre, segundo o comichão dos ouvidos, ó Deus, daqueles que querem nos ouvir, ou falar palavras lisonjeiras, deturpadas, ou manipular pessoas, tem misericórdia de nós, livra-nos disso. Ajuda-nos a compreender corretamente a tua palavra. Senhor, nós precisamos de ajuda no ensino, como o Eunuco rogou a Felipe que se subisse e se assentasse com ele, e fosse, Senhor Jesus amado, explicando, expondo a tua palavra, a ponto do Eunuco entender a necessidade do batismo e clamar, eis aí a água que impede que eu seja batizado. E o Filipe o responde, que era listo se que ele cresce de todo o seu coração. Ó meu Deus, tem misericórdia de nós. Livra-nos do mal. Guarda-nos, cobre-nos com teu sangue. A tua palavra é santa, eficaz, é a única verdade imutável, que é de geração em geração. Então, capacita-nos, ó Deus, para compreendermos a amplitude, a profundidade da tua palavra, os teus tesouros inescrutáveis, tudo aquilo que vem de graça, que o Senhor permitiu revelar. Obrigado por esse tempo de oração, por algo tão necessário, capacidade, inteligência espiritual, para entendermos a tua palavra. Muito obrigado pela Bíblia, pela tradução na nossa linguagem, no nosso idioma, na nossa fala materna, e por todos os operários da Bíblia, mundo afora, tradutores, pesquisadores, gráficas, editoras, sociedades bíblicas, irmãos, ó Deus, que traduzem as Sagradas Escrituras na sua totalidade, ou algum dos testamentos, ou porções delas, para aqueles que ainda não têm esse privilégio, para povos, línguas, nações, que nada tem de Sagradas Escrituras ainda em suas línguas. Pai, que tua palavra, Senhor, possa encher a terra, como as águas cobrem o mar, como disse o Senhor mesmo na tua palavra acerca disso. Deus abençoe o entendimento dos nossos irmãos. Obrigado por esse tempo de oração. Amém. Deus te abençoe. Uma boa noite de descanso. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se, e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também, para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Se você gostou dessa oração, compartilhe. Eu te espero no próximo vídeo para orarmos juntos novamente. Deus abençoe. Um grande abraço. Deus abençoe. Eu te espero no próximo vídeo. Obrigado.